Quando saímos do cativeiro, a nossa língua de cântico se encheu E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles O nosso choro se transformou em alegria Quando o Senhor nos resgatou do cativeiro, a nossa boca de risos se encheu Fomos chorando, mas cegreando, como quem sonha com a libertação Antes escravos, mas hoje livres, apresentamos nossos feixes ao Senhor Com alegria, com honra e glória, ao nosso Deus amado e fiel Que grandes coisas por nós tem feito E por isso alegres nós estamos E por isso alegres nós estamos Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso alegres nós estamos